Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Nocaute. É a hora da resistência, da luta política, da vontade de lutar e da ação. É a hora da unidade. É preciso reunir os candidatos a presidente da esquerda, os democratas, os progressistas, os nacionalistas, a Frente Brasil Popular, o PDT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, o PT, as grandes lideranças, Aldo Rebelo, Bôlos, Lula, Ciro, Manoela, as lideranças também do meio intelectual, artístico, dos movimentos sociais, todos em defesa da democracia. Não é em defesa de Lula candidato. É do direito inalienável de Lula ser candidato. Porque essa é a vontade do povo. E esse é um preceito básico da democracia. Tirar Lula da eleição não resolve nada, porque ele continuará sendo o fiador, o grande eleitor da eleição. E com unidade, seguramente venceremos. Essa é uma verdade que a direita, os golpistas, sabem. Por isso que temos que nos unir, inclusive para defender a eleição e evitar a fraude. Porque já sabemos, eles são capazes de tudo. E acabaram de demonstrar essa verdade ao tornar Lula inelegível. Vamos batalhar até a última instância, com todos os meios e recursos jurídicos para manter Lula candidato. Porque, repito, essa é a vontade do povo. Os golpistas de 64 sempre perderam as eleições. Perderam em 66, perderam em 74. Perderiam de lavada em 78, não fosse o pacote de abril. Sempre, através da fraude e da força, mantiveram o poder. Mas a ditadura caiu, como cairá o governo golpista de Temer. E toda essa aliança de rentistas, grandes bancos, a direita, os tucanos, que usurparam o poder e agora tentam mantê-lo pela força. Mesmo a força da injustiça. A hora é de ir para as ruas. Não com uma greve geral ou com grandes comícios. É a hora de ir ao povo, conversar com o povo, organizar o povo, mobilizar o povo. Dia 19, quando vamos comemorar mais o aniversário do PT, é a hora de toda a nossa militância, todos os nossos filiados e amigos irem para as ruas. Para os bairros, visitar de casa em casa, vamos organizar comitês do povo, com os trabalhadores. Não apenas comitês dos nossos militantes, dos nossos amigos, mas fazer com que o eleitor do Lula, o lulista, organize o comitê em defesa de Lula e da democracia. Vamos às fábricas, todos os dias. Não só num dia de combate ou num dia de uma greve geral. Vamos todos os dias, sem o povo, sem organizar o povo. Podemos até vencer a eleição. Mas como vamos governar? Com este Congresso, com este Judiciário? Sem uma reforma política, uma reforma do Estado? Sem uma profunda reforma tributária? Sem atingir os rentistas, a propriedade, a riqueza, a renda do 1% que concentra a maior parte da renda do país? Sem democratizar o Estado, os meios de comunicação? Sem pôr fim a esse estado de exceção que o aparelho judicial e policial impôs ao país, dando cobertura aos golpistas? Só a força do povo organizado pode nos garantir a vitória em 18 e o governo. Seremos sempre a força determinante do país, porque estamos com a consciência nacional, com o fio da história. Estamos com a maioria dos brasileiros e brasileiras que querem uma ampla e radical mudança na vida política, social e econômica do nosso país. Por isso, vamos à luta com o Lula pela democracia, mas antes de mais nada, por uma mudança radical do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.